Em primeiro lugar, a transparência é um imperativo legal que está previsto na Lei de Acesso à Informação e nós consideramos que é inclusive uma decorrência do próprio princípio democrático. Não basta para participar da gestão pública apenas votar em representantes nas eleições. Então é fundamental esse controle por parte da população, inclusive porque a transparência serve como uma ferramenta de empoderamento. Então as pessoas só conseguem efetivamente participar da gestão pública e cobrar as providências em relação ao bem público, em relação ao meio ambiente, a partir do momento em que elas recebem essas informações, entendem o que está acontecendo e só então elas podem efetivamente cobrar dos governantes para que cumpram com os compromissos que os fizeram serem eleitos durante a campanha eleitoral e com todos aqueles compromissos que foram apresentados à sociedade. A transparência é uma ferramenta importante também para o trabalho do Ministério Público Federal porque faz com que nós possamos cortar etapas na burocracia, ter acesso direto à informação e definir praticamente em tempo real qual é a medida adequada para a tutela do meio ambiente. E aí E aí E aí